A gente corrigiu 5, né? O 4, o 5, corrigiu, né? Hein, pessoal? Corrigiu, né? Tá. Então, nós vamos corrigir agora o 6. Tá? Só deixa eu marcar aqui. 6 do 10. Então, vamos pegando os livros de vocês aí. E o exercício número 6 para correção. Tá? Página 84? Isso. Estão todos aí, hein? Só um minuto, tá? Eu... Eu... Então, vamos lá, gente. Eu vou ficar mais durinha, assim, porque eu tô com muita dor aqui hoje, tá? Ainda continua, tô fazendo osteopatia, mas tá meio dolorido. Então, vamos lá, corrigindo as seis, a gente tem um mapa aqui, né, e algumas perguntas sobre esse mapa, tá? A primeira, Helena, quer ler pra mim qual é o agente causador da doença de Chagas e o agente transmissor? Ó, gente, essas doenças, elas sempre, na maioria, né, elas têm um agente causador, é aquela coisinha, né, que pode ser um protozoário, um fungo, uma bactéria, um vírus, o que causa. E tem o agente transmissor, que é aquela, pode ser um ser vivo, pode ser o vento, pode ser o ar, pode ser, enfim, gotículas de saliva, que vai ser, vai transmitir aquele agente causador, tá? Então, Helena, vamos lá? Tá, a bactéria que transmite é o tripanossoma, cipranossoma cruzi, que é a bactéria, o nome do protozoário, né? É o protozoário, não é uma bactéria. O protozoário é uma coisa, a bactéria é outra. E o agente transmissor é, tem um bichinho chamado barbeiro, e pode ser por transfusão de sangue, pode passar da mãe para o bebê, e ele, o barbeiro, ele faz cocô aqui, daí cria um chagoma, e aí ele fica, a doença começa a evoluir, daí tem a fase aguda, fase crônica, a gente tá fazendo trabalho sobre isso ontem. Ah, é, tu falou que ia focar mais nisso, né? Tá? Só tem uma coisa, gente, por favor, não confundam bactéria com protozoário, tá? Qual é a diferença? Quem saberia me dizer a diferença básica de uma bactéria com protozoário? O material genético é disperso no citoplasma, e o protozoário tem o material genético guardado no núcleo? Isso mesmo, ou seja, a bactéria é procarionte, né? Não tem núcleo com membrana, e o protozoário é eucarionte, tem núcleo com membrana, tá? Gente, deixa eu só, antes de a gente continuar aqui a correção, eu quero lembrar que, é, porque assim, ó, já foi mandado aviso pra casa, eu já falei na, na, como é, no grupo do Ates, tá? E ainda, é, o João Gabriel, disse que tu fala, o João Gabriel falou que mandou, mas eu não recebi, tá? Aquela tarefa da... Foi o João Pedro que falou que mandou, e ele reenviou. Ah, o João Pedro, é. Então, e que ele ia reenviar. Então, João Pedro, não recebi nada ainda teu, nem pelo Ates, nem no Classroom, não recebi nada, tá? Então, me manda pelo Ates, certo? E o João Gabriel também tem que mandar, João. Tem que fazer isso, porque eu não vou aceitar mais. Se não mandar hoje, eu não aceito mais, vai ficar com zero daí. Chega, né, gente? Essa tarefa, sei lá de quanto que foi, foi de... Faz muito tempo já, tá? Então, continuando aqui. Só para deixar gravado, porque assim, ó, eu já peguei todos os lembretes que eu botei no Ates, já peguei todos os lembretes que eu mandei para a Cíntia, para a Cíntia mandar para a casa de vocês, para depois não ter reclamação, tá? Então, vamos lá, ó. Qual região apresenta maior quantidade de municípios com prioridade? Na sua opinião, por que isso ocorre? Município com prioridade, vocês devem ter lido aqui no mapa, ó, quanto maior o número ali na legenda, significa que o município está mais vulnerável e é prioritário, né, é fundamental, um programa de melhorias habitacionais para o controle da doença de Chagas, tá? Então, deixa eu ver quem... Kian, qual região apresenta maior quantidade de municípios que tem essa prioridade, tá? Em melhorar as condições habitacionais? O prof, eu não fiz as seis. Não fez? Não. É, deixa eu ver... Isabela Medeiros. Eu não fiz esse, prof. Não fez? É, deixa eu ver... Arthur, fez Arthur? Não. Não? Henrique? Ah, eu vou pegar vocês. Devia ter como dar uns tapas online, né? Que eu já ia... Pá, pá, pá! Que coisa! Como que não fizeram? Então, vamos fazer agora. Pronto. Helena, pode brincar aí, porque eu sei que tu já fez. Um recreinho para ti, enquanto... Nordeste? Os perereco louco aí eles vão fazer. Até agora. É, às seis. Eu quero que faça já. A Helena vai brincar até ali, porque já fez, já cumpriu a tarefa. Bernardo, tu já tinha feito? Ah, então também pode ter um recreinho. O prof, você perguntou de onde fica a Nordeste? Não sei, vai fazer agora. Agora tu faz, daqui a pouco eu pergunto. Seu safato. Vera, eu caí da reunião, vocês já responderam? Hã? Eu caí da reunião, mas vocês já responderam? A letra B? Não, a letra A. A letra A já? Qual é? O causador da doença de Chagas é o tripanossoma cruz. E o agente transmissor é o mosquito barbeiro. Mas ele pode ser transmitido também por transfusão sanguínea, da mãe para o bebê. Ele pode ser transmitido de uma outra forma. Mas o agente transmissor dele, o que faz a transmissão para o homem, é o barbeiro. Depois, outras formas de transmissão podem ocorrer. Tu fez a B, Maquim? Eu sei que é Nordeste. Qual região apresenta a maior quantidade de municípios com prioridade? É o Nordeste, não é? Tá, mas tem outra pergunta ali, ó. Na sua opinião, por que isso ocorre? É porque lá eles não têm uma condição financeira muito boa. E, tipo, diferente aqui de Santa Catarina, que tem muitas cidades ricas, assim, que acham, né? Ricas, com bastante saúde e, tipo, bastante farmácia. Mas será que é só isso, Maquim? Porque aqui, ó, aqui diz assim, a prioridade é o programa de melhorias habitacionais para o controle da doença de Chagas. Por que que melhoria habitacional controla a doença de Chagas? É essa a pergunta. Dá uma linda aí. Não, eu entendi agora. É, tipo, como se fosse que nem a dengue, né? Tipo, tirar água do pneu, não deixar água... Não, não é bem isso. É as condições de moradia. É onde as pessoas moram, as casas delas. Como é que... Tá, eu vou pensar aqui e já vou... Isso. A Maquim... Maquim, deixa eu te falar uma coisa. Tu já sabe que tu tem que mandar a tarefa aquela das folhas, que tu mandou só uma folha cortada no meio, que nem dá pra ver as nervuras. Hã? Não, eu não recebi. Não? Gente, eu não recebi nada. Eu olhei ontem à noite, era mais de meia-noite quando eu olhei, tá? Então, faz o seguinte, aqueles que não estão conseguindo... A tua eu já vi, Andrei, já tá tudo certo. Aqueles que não estão conseguindo mandar pelo Classroom ou pelo e-mail, posta ali no grupo do WhatsApp, tá? Tá. Hoje? Tem que ser hoje. Depois da aula, eu já mando. Então, tá bom. Vamos lá, termina essas seis aí pra gente corrigir. Terminei, pera, terminei. Terminou? Terminou, Henrique? Terminou? Todo mundo terminou? Isabela terminou? Quem mais? Mas eu não fiz a D, porque eu não consegui. A D já tu explica, quando tu explica a B, tu explica a D. Vamos lá. Kian, qual a região apresenta a maior quantidade de municípios com prioridade? A prioridade, a gente já sabe que é um programa de melhoria das habitações dessas pessoas. Então, qual é a região? Nordeste. Nordeste. E por que isso ocorre? Por que aqui tem mais necessidade disso? Porque a moradia das pessoas é diferenciada, é algo mais precário. Porque muitas pessoas no Nordeste têm as casas construídas precariamente, né? Muitas pessoas... Não tem essa maneira certa, eles não têm uma estrutura. As casas, geralmente, são casas... Só um pouquinho aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui pra vocês. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Ó, deixa eu só mostrar uma coisa aqui rapidinho pra vocês, tá? Uma coisa que eu vivenciei muito. Olha aqui. Ui, peraí, peraí, peraí. Estão vendo essa parede aqui dessa casa, ó? As casas no Nordeste, normalmente, são assim, ó. As paredes são feitas assim, tá? Tem as ripas aqui, ó. Tá? E depois eles amassam barro e vão colando nessas ripas. Então, fica assim, ó, muitas frestas, tá? E aqui é moradia pra barbeiro e outros insetos, tá? Então, essas casas aqui, ó, são um verdadeiro berçário de mosquito, barbeiro e tudo que é... Mosquito nem tanto, né? Mais o barbeiro mesmo, tá? Deu. Tá? Então, vira ali como é que as casas são feitas? São casas de taipa. Boa parte das casas do sertão nordestino são construídas assim. Então, é muito fácil de se alojar o barbeiro ali, tá? Então, por isso que projetos, né, pra melhoria habitacional, melhoria das casas, das habitações, das pessoas lá, previne isso. Porque numa casa como a nossa, né, de alvenaria ou de madeira bem feita, né, é difícil um barbeiro se enfiar numa fresta aí, né? Agora, ali não, ali é cheio de cantinho pra ele ir, pra ele procriar, pra ele ir, né? Enfim, tá? Então, vamos lá. Localize no mapa a região aproximada em que fica o município em que você vive. Qual é o nível de prioridade dessa região? Santa Catarina tá bem misturado, né? Tem um pouquinho do 4, tem um pouquinho do 3 ali. Mas aí onde tu mora, a tua região. Então, nós ficamos aqui numa ilhazinha e bem próxima aqui do litoral, a cor é 2, gente. Pode olhar ali. Então, a prioridade é mínima, né? Certo? Vocês concordam ou não? Aqui a gente é relaxado, prof. Hã? Aqui a gente pode relaxar. Já teve caso de barbeiro aqui, né, de doença de chaga, já teve. Só que... A prioridade de vida é melhor, né? O saneamento básico é melhor. As casas são melhores. As casas, né? As habitações são bem melhores, não tem nem comparação, né? Ô, prof, sem falar que, tipo, olha aqui nesse mapa, é tipo, Santa Catarina é praticamente o único estado que não tem categoria, que não tem muito dessa categoria 4, sabe, prof, é bem... a gente aqui é bem bom. É, 4 mesmo, acho que nem chega a ter. Tem 3 aqui pra região mais aqui, é... oeste, no oeste tem um pouco de 3, né? 4 tem aqui, ó, no meio oeste tem um 4 ali, mas bem... deve ter sido onde teve... Mas aqui no litoral é muito fraquinha a cor, ó, né? E a gente ainda tá aqui na ilha, então, né? A ilha nem aparece aqui, mas provavelmente o nível de prioridade, de melhoria... Ai, tem que fazer um projeto de melhoria das habitações, né? Não tem necessidade disso, né? Assim, a nível geral, né? Tem, pontualmente, tem, né? Pessoas que moram em casas bem precárias, mas não é como, por exemplo, o sertão nordestino, que a gente anda, viaja aí, um tempão só vendo aquelas tipos, aquele tipo de casa ali, né? Casa de barro, de chão batido, né? Enfim, tá? Então, por que melhorias habitacionais pode auxiliar no controle da doença? Ora, né? Porque se eu tenho uma casa bem construída, é difícil do bicho, né? Se alojar em algum canto, não é verdade? Por exemplo, uma casa como a minha, como a da maioria de vocês, né? Alguns moram em apartamentos, tal. É difícil ter um barbeiro ali, né? Um barbeiro se criar numa habitação desse tipo, né? Então, isso é fundamental, tá? Uma habitação bem feita, né? Agora, eu vou lançar um desafio pra vocês. Seguinte. Vocês estão vendo aqui, ó, no sete aqui, compartilhar, tá? Aqui na página 98 aí. Diz assim, em 2014, surgiu no Brasil uma epidemia de uma doença emergente, a doença nova, né? Surgiu, em 2014 surgiu essa, esse ano agora surgiu a Covid, né? Mas em 2014 surgiu essa, a febre chikungunya, tá? Por ser recente, poucas pessoas sabem como evitá-la. Produza um áudio explicando o que é a doença e suas formas de transmissão e prevenção. E divulgue-o para seus colegas e para a comunidade. O áudio poderá ser compartilhado também pela internet, no blog da turma, mas a turma tem blog, não tem, né? Ou no site da escola. A gente pode criar um blog? Pode, se vocês quiserem, pode criar um blog, tá? Ninguém usa blog, mas... É, quase ninguém mais usa blog. Vocês podem divulgar no site da escola, no Instagram da escola, mandar para a escola, daí a escola divulga no Instagram. Mas antes tem que passar por mim, tá? Esse áudio vocês podem fazer individualmente, pode fazer em grupos, por exemplo, três pessoas falando. Fazer uma coisa legal, bem produzidinha, assim, sabe? Bem bolada, para ser uma coisa bem show, né? A gente pode divulgar também no WhatsApp, no grupo de professores da escola, para eles aprenderem um pouquinho sobre a chikungunya, né? Claro, todo mundo aprende, certo? E isso seria uma nota. Uma nota, só que como eu não vou obrigá-los a fazer, eu estou convidando vocês a fazerem isso, vai ser uma nota extra para quem fizer. Então, quem fizer, vai ter uma carta na manga, uma nota extra. Deu para entender? Sim. Tá? Então, quero ver quantos áudios vão pintar por aqui. Tá? Vocês podem mandar o áudio para mim pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? Tem que te falar qual é o grupo? Ou a dupla? Não, não precisas, tá? Quer dizer, precisa, né? Mas pode me mandar depois. Quem fez, vamos supor, vocês postam um áudio lá no nosso grupo do Ates. E aí vocês me dizem quem está participando daquele áudio ali. Certo? Foi. Tipo, eu vou falar, né? As coisas. E eu posso, tipo, alguma pessoa da família ajudar falando? Pode. Pode. Claro que pode. Mas assim, ó. Pensem bem, que não pode ser um áudio muito longo, né? Então, vocês têm que pesquisar e aquilo que é muito importante colocar só. Certo? Tipo, como é que a gente pega, né? Como é que previne, certo? O que está dizendo aqui, ó. Tá? Produz um áudio explicando. O que é essa doença? Então, a chikungunya, papapá, 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 papapá. Tá? As formas de transmissão. Como é que a gente pode transmitir essa doença? Como é que essa doença se transmite? É pela água? Como é que é, né? Como é que a gente pode se prevenir? Certo? Faça um negócio, assim, bem show, assim, tipo radialista. Se imagine trabalhando numa rádio e passando essas informações para as pessoas. Tá? Ô, prof, em vez de um áudio, pode ser tipo um pôster? Como assim? Pode também. Mas, tipo, bem bonito. Pode, pode, pode. Pode ser um áudio, pode ser um videozinho rápido. Pode ser, vocês falando, assim, um vídeo, né? Pode ser um áudio, um vídeo ou um post. Tá? Tá? Certo? Combinado. Será que vão fazer? Só quero ver. Essa, adoro dar essas coisas extras, porque daí eu consigo avaliar o interesse. Nós vamos, prof. É o meu grupinho de sempre, claro. Ô, prof, do grupinho de sempre ainda, aquele trabalho que a gente, no caso, nosso grupo foi fazer sobre a doença de chagas, é para apresentar? Não. É só para me mandar esse, tá? Tá bom. Certo? Só mandar, que eu estou, eu estou lendo, eu já li um, né? Que eu achei muito recorta-cola, eu não gosto disso, né? E eu baixo a nota mesmo, algo, e dependendo, por exemplo, se for num formulário, eu não conto. Já teve uma turma aí que um aluno acabou ficando com nota dois, porque a única resposta que ele elaborou, ele elaborou uma única resposta, as outras todas, recorta-cola da internet. Aí, o que que eu fiz? Não tem o feedback ali? No feedback eu botei, copiou de, pá, colei da onde ele tinha copiado, e não contei a questão, tá? Então, eu já falei para vocês que as minhas provas vão ser todas com consulta. Agora, se fizer recorta-cola, vai zerar igual, tá? Porque eu vou copiar as respostas que vocês deram, vou colocar no Google, e o Google vai me mostrar certinho de onde vocês copiaram, eu vou botar ali embaixo e vou dar zero. Para a questão, tá? Tem que elaborar a sua resposta, eu tenho que ler, compreender e escrever o que eu entendi, tá? Certo? Ó, Pró, tu quer no PowerPoint uma coisa mais direta, assim, como se a gente fosse apresentar, tipo, com palavras-chave e coisa assim? Ou tu quer, tipo, uma coisa mais completa dentro do PowerPoint? Não, para mim, basta que vocês façam como se, um PowerPoint para apresentação. Porque, conforme os itens que vocês selecionarem, eu sei a sequência que seria a apresentação e sei o que que vocês pesquisaram. Certo, gente? Então, vamos lá. A gente tem quatro minutos ainda, tem doze minutos, né? De aula. A gente vai começar a estudar, hoje, o reino vegetal. Certo? Eu queria saber, assim, de vocês, o que que vocês entendem por um vegetal? O que que é um vegetal? Que ser vivo, que seres vivos são esses? O que que vocês conhecem deles? O que que vocês já ouviram falar? Já estudaram? Sobre os vegetais. Primeira coisa, quando eu falo vegetal, vem o que na cabeça de vocês? Árvore, alface. A minha hematologista. Vem o que? A minha hematologista. Por quê? Ela é um vegetal? Eu tenho um pouco para eu comer vegetal e... Ah, tá bom. Quando tu fala vegetal, eu penso alface, tomate, cenoura. Pensei nisso. Alface primeiro, por quê? Lembro da minha mãe. Lembro da minha mãe. Como vegetais? Como alface, moleque? Tomate é fruta, mas é uma parte, é uma fruta e o fruto faz parte de alguns vegetais. Não são todos os vegetais que produzem frutos, né? Mas não está errado quando pensa em vegetal, pensar numa maçã, num tomate, numa abóbora, num pimentão. Então, todos esses são frutos, mas os frutos fazem parte de algum tipo de vegetal. Mas, assim... Eu penso também naquela gente que fica, tipo, quando fica em estado vegetal, sabe? Faz uma cirurgia e não sobrevive. Ah, estado vegetativo? Por quê, Helena, que a gente disse que uma pessoa está no estado vegetativo? Porque ela está só... O corpo dela está ali, os órgãos dela estão funcionando. Só que o cérebro não está processando e as plantas são, tipo assim, a mesma coisa. Elas não estão fazendo interação com outro ser, né? Por isso que está no estado vegetativo, certo? Porque as plantas também, né? Não falam, pelo menos do que se sabe, não falam uma com as outras, né? Ninguém nunca viu um pé de alface fazendo carinho no outro, ou um pé de alface se coçando, espirrando, né? Então, por isso que a gente diz que quando a pessoa está aqui, ela não tem atividade nenhuma, que ela não consegue se mexer, que ela não consegue falar, que ela não consegue se expressar, a gente diz que ela está em estado vegetativo, tá? Qual é a cor que vem na cabeça de vocês quando fala vegetal? Verde. Verde. Quem é que sabe dizer por quê? Porque é a clorofila, não é? Que faz o carinho com essa cor? Porque a clorofila, porque os vegetais, né? Possuem nas suas células clorofila, né? Principalmente nos troncos e nas folhas. A maioria das folhas são verdes, né? E são verdes por causa da clorofila. Mas, o que que essa clorofila faz de tão importante? Por que que ela é tão importante no vegetal? Por que que a maioria dos vegetais são, a maior parte de um vegetal é verde, é difícil um vegetal todo vermelho, né? Um pé, um pé de uma planta, né? Que seja assim, caule, folhas, tudo vermelho, né? Por quê? Que vocês acham que é assim? A cor filófila seria no processo da digestão, não é? Não é da digestão, mas está envolvida com a alimentação da planta. Processo da? Fotossíntese. Fotossíntese, exatamente isso, né? Então, é porque existe clorofila que a reação da fotossíntese acontece. A cor filófila, ela é chamada em química, a gente diz que ela é um catalisador. É ela que faz com que a reação química da fotossíntese aconteça. Só que ela não aparece, certo? É como se fosse assim, alguém, tu vê, de repente, eu chego aqui, eu empurro alguém, e uma outra, vamos imaginar a seguinte cena. Nós estamos lá na escola, na sala de aula, tá? A Helena está no corredor e, de repente, ela vê o Kian, assim, jogado para fora da sala, né? Ela, alguém jogou? Alguém provocou aquela reação, mas ela não viu quem é, esse alguém não aparece, certo? Os catalisadores, nas reações químicas, eles funcionam mais ou menos assim, tá? Eles fazem com que a reação aconteça, mas eles não aparecem. Eles não aparecem nem nos reagentes e nem nos produtos da reação, aquilo que vai resultar da reação, certo? Então, a clorofila, ela é extremamente importante, porque ela é um catalisador, ela faz com que a reação aconteça, ela acelera a reação da fotossíntese, mas ela não aparece, tá? Então, para que haja fotossíntese, tem que haver clorofila, em grande quantidade. E a clorofila é um pigmento verde, certo? Por isso, boa parte dos vegetais, a maior, se a gente for pegar, é verde, né? Verde das mais variadas tonalidades. Aí a gente até encontra, claro, flor de várias cores. Ah, professora, então a flor, a pétala da flor não tem clorofila, né? Não, às vezes a quantidade de clorofila na pétala é mínima, tá? O que se sobressai são outros pigmentos, tipo xantofila, caroteno, né? E tem muitos outros pigmentos, que fazem com que a flor adquira as mais variadas cores, certo? Próximo. Oi. Nesse conteúdo a gente vai aprender a identificar a flor que é tipo macho e a flor que é tipo fêmea? Sim, sim, eu vou pedir para vocês pegarem uma flor e a gente vai, eu vou ensinar vocês a abrir e olhar o que que é o aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino da planta, tá? Então, gente, a gente tem uma infinidade enorme, né, de vegetais. São muitos os tipos de vegetais que a gente conhece, tá? Por isso, os vegetais também têm a sua classificação, assim como os animais, assim como o reino protista que a gente já viu, o reino monera que a gente já viu, né? As bactérias têm os seus grupos de classificação, todos os seres vivos têm, e os vegetais não são diferentes, né? Para os vegetais, a gente fala que eles são divididos, eles têm divisões mesmo, a gente considera os grupos como divisões. Aí a gente tem assim, nessas divisões, eu vou mostrar depois um PowerPoint para vocês, tá? E aí vai ficar melhor de entender. A gente tem os vegetais divididos em vegetais que são muito pequenos, tá? Não tem vasos condutores de seiva, porque a gente sabe que circula no vegetal, em qualquer vegetal, circula um líquido chamado seiva, tá? São dois tipos de seiva que circulam. Um é a seiva bruta, que a gente chama, tá? E a outra é a seiva elaborada. Então, o que seria a seiva bruta? A seiva bruta são os ingredientes necessários que circulam dentro da planta para que ocorra a fotossíntese, certo? E a seiva elaborada é o produto da fotossíntese, ou seja, é o alimento já produzido pelo próprio vegetal, tá? Então, alguns vegetais têm vasos que conduzem essas seivas, tá? Outros não têm, certo? Todos os vegetais são autotróficos, é o ponto? Todos. É uma característica do grupo. Todos são autotróficos, todos são pluricelulares e todos são eucariontes, tá? Então, essas três características definem um vegetal. Todos são autotróficos, todos são autotróficos, todos são pluricelulares e todos são eucariontes, certo? Isso é as características básicas do vegetal, tá? Não vou encontrar, pelo menos não se encontrou ainda vegetal unicelular, nem que fosse heterotrófico, porque mesmo as plantas carnívoras, elas só se alimentam de insetos para ter, porque o terreno onde elas estão é pobre em alguns sais. Então, elas acabam se alimentando de insetos para suprir essa necessidade alimentar do vegetal. Mas, os vegetais que são carnívoros, o principal alimento deles vem da fotossíntese, tá? Então, todos são autótrofos, certo? Então, eles são divididos entre os vegetais que são mais primitivos, aqueles que não têm vasos condutores de seiva, né? Onde há, por exemplo, o alimento e os gases que circulam no vegetal tem que ser passados celulazinha por celulazinha. Então, tem que ser muito pequenininho, né? Não pode ser uma coisa grande, tem que ser pequena, né? Porque, imagina passar célula a célula, né? Imagina uma árvore, tipo um abacateiro, né? Tendo que passar alimentos e os gases de que necessita, celulazinha por celulazinha, né? Não ia dar certo, certo? Então, as plantas mais primitivas que a gente vai estudar depois no PowerPoint são as briófitas, tá? São plantas que não têm semente, certo? Elas se germinam por esporos, elas não têm vasos condutores de seiva, tá? Todo o alimento e os gases são passados célula a célula, por isso elas são pequenas, né? Elas necessitam do meio aquático para viver, né? Ou um meio bastante úmido, certo? Depois a gente vai ver um outro grupo de planta que vai surgindo depois, que aparece depois, né? Na escala evolutiva, tá? Que são as plantinhas que daí já vão ter vasos condutores de seiva. Então, elas já conseguem ser maiores, né? Porque tem os vasos condutores que vão levar a seiva para toda a planta, certo? Mas elas ainda não têm semente, tá? Então, ainda não tem flor, não tem fruto, certo? Depois aparece um outro grupo, que daí, pum, aparece a semente. Aí é uma grande vantagem evolutiva, certo? Aparecer a tal da semente, certo? Mas a evolução ainda não está, né? Porque nunca está completa, né? Ainda vai surgir depois um outro tipo de planta, certo? Que além de ter semente, ela vai ter flor, vai ter fruto. Então, ela consegue se espalhar mais para tudo que é ambiente, tá? Mas a gente vai ver isso amanhã no PowerPoint, tá bom? Certo? Então, gente, acabou nossa aula de hoje. E não esqueçam de bolar um áudio, ou um vídeo, ou um post bem legal sobre a chikungunya, tá? Que falta muita informação para as pessoas sobre isso. E a gente pode... Oi? Tchau, professor. Tchau, beijo. Até amanhã. Tchau, professor. Para quando? Para quando? Ah, para quando? Vão fazendo e vão mandando, tá? Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professora. Tchau, queridos. Tchau, professora. Tchau, queridos. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora.